E isso, gente, cadê o abraço? Se tivesse calor, tudo bem E olha lá seus motivos pra não ser dançado Mas tá calor não, gente Hoje é você que está sofrendo amor Bem feito Hoje sou eu que não te quer A fila do meu bem O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena 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 amor